Música A Serralheria Oliveira Juns atua no mercado desde 2004 Nossos principais produtos e serviços são Portas de enrolar automáticas, comerciais, industriais, residenciais, guarda corpo E corrimão em aço inox Precisou de fabricação e manutenção em portas automáticas? Entre em contato 16 988496969 16 988496969 Modernize seu estabelecimento e proteja sua vitrine com portas de enrolar automáticas Entre em contato com a Oliveira Juns Atendemos Ribeirão Preto e região Ligue 16 988496969 Ou 3011 6969 Serralheria Oliveira Juns Música Você sabia que os furtos a empresas e residências aumentam até 30% na época das festas de fim de ano? Por conta da ausência dos proprietários? As hastes injetadas para cerca elétrica são muito mais resistentes e fortes que as hastes comuns de alumínio Música Possuímos kits completos para instalação de cerca elétrica com os melhores preços Ligue 3446-6370-3633-9413 E faça já seu orçamento sem compromisso Acesinjetada.com.br Cerca elétrica com aço e mais segurança e tranquilidade para sua residência ou empresa Música Laje São João Laje São João Laje pré-moldadas para pisos e forros Treliçada Caixa de luz Caixa de luz Pérgolas Painel Cerâmicas EPS Escoramentos Aceitamos cartões Mastercard Visa e Caixa Telefones 3043-5965-36260145-36260500 Rua Aurélio Pesuto 322 Parque Industrial Tanquinho Bem pessoal, estou aqui com a Guarda Municipal de Ribeirão Preto Lógico que presta segurança para a gente Traz muito conforto e muita segurança E eu vou perguntar para ele como é que está sendo a virada cultural em Ribeirão Preto Agora nesses últimos dois dias Está tudo bem, está tudo em ordem, não teve nenhuma ocorrência Parece que está tudo bem tranquilo, não é isso? Boa noite, teu nome? Cavalcante, boa noite Graças a Deus tem corrido dentro da tranquilidade o evento Atendendo as pessoas, a necessidade cultural da cidade E nenhum transtorno até agora, graças a Deus Não tivemos nenhum problema de ocorrências severas E nem briga entre os participantes Muito pelo contrário, as pessoas têm sido bem cordiais umas com as outras Têm curtido a virada, a Guarda está aqui, a Polícia Militar também está, a Transerp também fazendo o seu papel Então estamos todos prestando um bom serviço com tranquilidade E parabenizar a nossa Guarda Municipal aí Que é muito bem querida aí para a população de Ribeirão Preto E que foi no começo da Guarda Municipal teve que passar vários transtornos aí Que muita gente não queria, das outras corporações, queria barrar Mas hoje são forças tudo, a amiga aí, que estão todas aí para prestar segurança e o bem-estar para a comunidade E deu certo, é uma coisa que tem que ser feita mesmo E está aí funcionando, não é isso? Positivo, até mesmo que as culturas têm mudado com o passar dos anos E a necessidade de se investir em segurança pública alternativa Foi o que tem acontecido hoje no Brasil Por exemplo, nos países evoluídos, as polícias são municipalizadas Tem a Polícia Estadual, a Polícia Federal e a Polícia Municipal Então hoje, a partir da Lei 1322, agora a partir de agosto Deve-se cumprir essa lei federal que foi sancionada pela, então, afastada Presidenta Dilma Acredito que, cumprindo-se ela, a segurança deve, não na totalidade, mas em uma grande proporção, ela municipalizar Você viu aí, ó? Eu já não sabia dessa lei, mas é uma coisa que vem avançando aí E que é para o bem-estar e é bom para a comunidade E ele está falando isso, não é porque ele é guarda municipal, não Ele está falando isso como um cidadão, né? Positivo até mesmo que a polícia, seja ela estadual, municipal ou federal Ela tem que estar mais próxima da população E a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto tem procurado estar mais próxima da população Atender os anseios da população, que é uma polícia comunitária Que é o que a Lei 1322 procura atender a população através dela Se você tem alguma queixa, alguma reclamação e não quer aparecer Tem como você fazer denúncia anônima, liga lá, qual que é o telefone? O telefone da Guarda hoje de atendimento é 199, é Defesa Civil Até o nosso telefone que nós usamos hoje é em defesa da população Por isso que se chama Defesa Civil É isso aí, você não precisa estar mostrando o rosto, não é nada Faz a denúncia, eles vão averiguar se for procedente O que ele vai fazer? Tomar as devidas medidas cabíveis perante a lei É isso aí, muito obrigado, boa noite Bom serviço aí para vocês, viu? Rapaz, aqui faz trabalho de rua, faz um artesanato Vai falar um pouquinho para a gente aqui Teu nome? Kleber Você faz um trabalho de artesanato aí de rua, né? Sim, sim Como é que funciona isso aí? Como é que faz para ter essa prática? Você fez algum curso ou não? Isso aí é da mente mesmo? Como é que é? Não, isso é um aprendizado que você vai ter a cada dia que passa É uma arte que você vai descobrindo em si próprio Não existe cursos no Brasil que te ensinam a macramal, fazer qualquer coisa assim Tem que viajar e aprender E quanto tempo você já está nisso? Eu estou há um ano e meio Um ano e meio? Sim E vive só disso? Apenas do artesanato, apenas do que criam E vende bastante? Olha, tem dias que é bom, tem dias que não é É o comércio Qualquer outro comércio, né? Normal Tem que puxar o seu... Chuveu? Chuveu não vende mais nada Não vende, porque você fica na rua e boiou o calor, né? Pois é, é isso Mas é isso aí, você vê, todo mundo trabalha, todo mundo tenta ganhar pão E é uma opção não, não é uma opção de vida É um segmento de vida, né? Isso, é apenas algo pra poder viajar e conhecer um pouco mais do mundo e da sabedoria que ele tem pra ensinar Aí, tá vendo? Parabéns Mão Forte Caçambas Empresa com mais de oito anos de atuação no ramo da construção civil Licenciada pela Prefeitura Municipal do Meio Ambiente Para transporte e descarte das caçambas Em local próprio e também licenciado Oferecemos serviços de locação de caçambas, caminhão basculante e maquinários como retroescavadeira, bobcat e outros Peça seu orçamento através do telefone 3976-2121 ou por e-mail Se você precisa de transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 65 anos de tradição Lealdade Transportes Contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós Sem 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta Entre no site e conheça melhor nossa empresa Ou ligue 3434-1818 Santa Cruz Rodeio Show 16 a 19 de junho Dia 16 com Jefferson e Cauã Dia 17 Juliano Cesar Dia 18 João Bosque e Vinícius Dia 19 Banda Minas Country Camarotes Open Bar e Empresarial Rodeio em Touros e Team Panning Com Gleidson Rodrigues, Cider Day Clan Bruno Ribeiro, Sandro Jean e Ricardo Gripa Santa Cruz Rodeio Show Imperdível E aí pessoal, Raimundos lá no palco O pai aqui com os filhos aqui Roqueiro Roqueiro, tamo aí pra curtir o som, muito bom Mirada Cultural tá de parabéns E levando, trazendo a molecada pra... Sim, aqui é família, aqui é família O povo é feio, tudo louco, mas é tudo gente boa Família Quem é o nome? Demis E você, como é que você chama? Lucas Você gosta de rock? Sim Você também gosta de rock? Gosto Como é que você chama? João Guilherme Você escuta isso na tua casa ou não? É, escuto Escuta? Teu pai deixa? Deixa Teu pai é roquinho também Ah, é Já vieram aí Voltamos pra pegar o espeto Vamos ver se o espeto tá pronto Quer ver que o espeto não tá pronto? Faz mais de 10 minutos nós saímos daqui Ficava pronto em cima Torrou esse espeto Esse espeto já torrou Aqui o espeto O espeto tá aqui que você ganha, recebe aqui, quando você compra Já vem com essa farofinha Se você quer pôr um molinho E tá aí Cada espeto desse, quanto que é? 6 reais É mignon, rapaz 6 reais, é baratinho Aí você vai lá na rua, Chile A Chile na Praça da Bicicleta Ao lado do Colégio Santa Úrsula De quarta a domingo Que hora? A partir das 19 horas Você vai lá, senta lá tranquilo Temezinha Vamos ver, vamos fazer o teste Ana Maria Braga Não vai passar o molho pra ver o tempero Vamos ver No Raimundos Não é nessa velocidade Não Solta os cachorros, volta Aí, essa faca aqui vai ser sorteada Você manda um WhatsApp 97-400-9270 E você vai concorrer a faca Lógico que a gente não vai dar pro primeiro que ligar Vai fazer um sorteio, não é isso? Isso aí E se você quer aprender a fazer com telaria Aprender a fazer uma faca Você vai ligar no 3630-8491 Vai falar com quem? Comigo, Marcos Cabete Ah, e você que tá assistindo o programa agora Liga no WhatsApp 97-400-9270 Fala, Pedro, eu quero ganhar o canivete Lá da comida Lá da onde? Comitivo, brinquedo de luxo, São Sebastião do Paraíso Ei, minha terra boa, rapaz Eu moro no Murumbi lá Oi, meu vizinho, então Eu sou o Manta Maratim Eu tô morando aqui em Ribeirão, mas eu sou mineiro mesmo, não tem jeito Mineiro é bom, gente boa Você não vê mineiro ruim, rapaz, tudo acolhedor E qual que é o telefone? Vamos falar de novo o telefone O telefone é 998-80-8187 Você olha lá no site, você vê os produtos, quer comprar Eu não sei se ele vende pela internet também Vende, vende pela internet Tá facinho, vende pela internet Comitivo, brinquedo de luxo E a gente vai levar, olha aqui pra você ver Presente lá da minha terra, São Sebastião do Paraíso Dá até vergonha de falar, velho Terra boa Você manda o WhatsApp 97-400-9270 E vai ser sorteado E é agora Você é só mandar E tem o DVD também, que ele falou que vai fornecer também Olha que velha linda Pediu e ainda a gente vai mandar a foto pra você personalizada em papel Além do e-mail Fechou É isso aí Vamos sortear alguma coisa no programa então A gente vai lá e pega e faz uma promoção Vamos, o rádio MP3 agora Com entrada USB, Bluetooth, completinho, vamos? A gente vai lá na loja pegar o rádio Ele vai falar que vai sortear Você manda o WhatsApp 97-400-9270 Fala, Pedro, eu quero ganhar o rádio Porque você tá sorteando de MP3 Lá da loja Loja São Sebastião Nome da loja? Connect Cell Connect Cell Conectando você ao mundo Então a gente vai fazer uma promoção Você que tá assistindo meu programa aí no meu telespectador Mais uma promoção Você liga no 97-400-9270 E vai falar Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza da mulher Lógico, mulher Homem não Só mulher Quer ganhar? A Jo vai pegar e vai fazer o dia da beleza Vou fazer Aí o que você vai fazer? Vai fazer corte, penteado Vamos fazer um corte nela bonito Uma maquiagem, né, Gislaine? E vai pintar o cabelo dela? De repente ela quer mudar o visual A gente muda a cor do cabelo E aí tudo de graça Tudo de graça E aí o Espaço Jô Cabelereiro Que tá fazendo essa promoção É só você entrar lá no WhatsApp E falar Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza No Espaço Jô E a gente vai filmar lá ainda Isso aí Um antes e depois, né? Tudo bem É isso aí Vai mostrar o Espaço Jô pra você Você vai ligar no WhatsApp 97-400-9270 Vai falar Pedro, eu quero ir pro João Roque E esse ano é de graça E o Luiz tá dando convite aí, né Luiz? Sobrou pra mim Mas vamos lá Vamos comigo E você não esquece não Passa pro teu amigo Manda no Face Fala Vamos pro João Roque Vamos fazer caravana Tem local pra caravana lá, não tem? Tem local pra todo mundo Nós temos lá no site As cidades que tem as caravanas Tem muita coisa pra tocar Tá vendo aí? É só você entrar lá No site do João Roque E se cadastrar Vê como vem com a caravana Você vai ser bem orientado Vai estar organizado certinho É só vir pra Ribeirão Preto Vem pra cá, né Luiz? Um abraço Mais uma promoção Agenda Comercial Estou aqui aonde? Estou na choperia Chope Kramer Onde você pode vir pra cá Todo dia Toda hora Fica aberta Até que hora? Isso aí Todos os dias Das 9 às 18 E aos sábados Das 9 às 15 Aí você vem pra cá Pra uma pessoa Vai sortear um Pra cada pessoa Você vai mandar O WhatsApp aí 97-400-9270 Fala Pedro, eu quero ganhar Um barril de chope Da choperia Kramer Aí você vai vir pra cá E vai retirar aqui Lógico que você vai ter Até a chopeira Que ele vai fornecer Pra você Pra você Tá utilizando Só que você vai ter que preencher Uns dados aí Pra poder tá retirando Esse equipamento Que é caro E ficar de garantia Alguma coisa Ou teu nome aí Pra saber onde vai tá a chopeira Pra não ter problema Tem uma Tem que fazer uma pesquisa Não é isso? É isso mesmo É um cadastro simples Pra retirada do equipamento Se você for nosso cliente Não precisa Se você for um cliente novo Você liga no 30430053 A Fernanda vai tá aqui Pra auxiliar vocês É muito tranquilo É um cadastro normal Só pra retirar o equipamento mesmo Então é isso aí Vai começar a sortear São 10 barril de chope Desse aqui Tá geladinho esse aqui Rapaz Olha Dá vontade de beber Quebrei a cadeira 10 barril 4 barrilzinhos Então vai ser um por mês Aí a gente vai sorteando Vai começar agora essa semana 974009270 Sábado agora Já tem o primeiro ganhador Vai pro ar Beleza Fica firme aí Tchau Fui Vamos sortear um slider de raia-busa Com ponta de bronze E amortecimento Aí você vai tá ganhando Esse brinde aí Que tá proporcionando É você mandar o whatsapp 974009270 E a gente faz o sorteio Pra você Já leva pra você Na sua residência Vai lá Ou vai lá na fábrica buscar Pode ir lá buscar Aí vai com o cliente Lá pra ele Ou vai lá buscar Vamos um café Tá combinado Tchau 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 Tchau